Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu trouxe aqui, mano, a minha BMX, porque hoje, galera, mano, ô Thiago, cheguei, Thiago. Hoje eu vou aprender, vou ter que aprender a fazer uma coisa da BMX, que é uma etapa que eu pulei do BMX. Uma etapa que eu pulei, que é o que, galera? É dar grau com a bike. Mano, na bike de Downhill eu sei dar grau, na moto sei dar grau, porém na BMX eu não sei empinar e é necessário, né, mano? Só que no caso da BMX é mais manual do que empinar. Você vai ter que aprender a dar manual, ô nego. É manual. Porque a BMX não pedala. Faz um exemplo aí pra mim, o que é o manual? Tem como você vir lá na rampa e fazer assim, ó. Pedala lá com a bicicleta, tá ligado? Não tem como. Como que é? Mano, BMX é manual. Assim? Ah, só, só, joga o carro pra trás. Já era, mas, mano, é difícil. Por que que é difícil, mano? Porque é controle, mano. É controle total da bike. 100%. Sem conversa. Então, mano, hoje eu quero ter minha BMX aqui, eu vou tentar fazer o manualzinho. Você sabe fazer o manualzinho? Mano, não sei. É difícil, mano. É difícil, porque que não o Tiago falou, você não pedala, tá ligado? Não é acostumado a pedalar, mandar o grau pedalar. Tipo, não é difícil, é só treinar. Só treinar. É, não é a manual que você pega com o tempo mesmo. Renazão, hoje, mano, você está... Ah, Renan é um dos meus professores do BMX, profissional, tá ligado? Que, mano, eu pulei uma etapa no BMX, que é aprender a dar um grauzinho, né, mano? É difícil, nego? É não, mano. Já está na hora de aprender isso aí. Manda lá, então, o que você vê aí. Mano, os caras estão andando aqui, eu já... Ah, galera, ó. Olha o manualzinho lá. Aquilo lá é o manual, ó. Bem simples, mas é o manual. Ó, manual, manual, manual. Manual, oi! Nossa, mano. É muito louco, viado. Isso aí já precisa fazer, já, mano. Será? Acho que não, mano. É simples. Eu não sei mandar nem na rua ainda, velho. Não tem nada. Não tem nada. Dudu! Oi, campeão. Um dos meus professores também, mano. Hoje eu tenho que aprender... Ô, professor. Ô, professor. Hoje eu tenho que aprender a dar um manual, mano. Já faz aí, vamos ver o momento que você vai fazer. Manual. Olha lá, o manual, galera. Ó, ó. Nossa, Dudu, eu ri do manual. Olha isso. Por que que não pode pedalar? Não tem como. Caraca, mano. Sem pedalar. É fácil, mano. Não é difícil. Olha que laça, mano. Nossa, foi ensaiado, viado. Foi ensaiado, mano. Se eu quisesse fazer, eu não fazia. Mas você curte vídeo de BMX, mano. Já vai deixar um like. Se você também curte, mano. Se tiver, se quiser. Vídeo de... Igual a vídeo de empinar, de grau, mano. Também deixa o like. Então, mano, vou ali. Já vou começar a treinar a dar o manualzinho, moleque. Bora! Vamos embora. Vai, Thiagão. Faz um pra mim aprender. Vamos ver. Eu jogo o corpo pra trás, é isso? Ih, aí se eu uso o frame, você só não pedala, mano. Olha lá. Olha aí. Você viu que pra pedalar, você teria que fazer assim, ó. É muito difícil, ó. Deixa eu tentar, então. Galera, vou tentar mandar... Bom, eu vou tentar mandar um quadradinho desse aqui, ó. Fechou? Dudu, olha aí. Vem. Ó, esse quadrado aqui, ó. Nossa, é difícil, galera. Faz o corpinho aí. Tem que ter o gingadinho. Faz o gingadinho. Aqui, vem. Ih, nossa. Desce aqui mesmo. Quase a bunda no chão, assim, ó. Vai apertando o freio. Aí, ó. Nossa, mano. Que massa, rapaziada. De novo, mano. É, mano. Esse bagulho, tipo assim, requer treino, mano. Não tem jeito. Nossa, mano. É difícil. E se ela fosse controlando, Rê? Você vai aqui, ó. Bringando com ela, ó. Então, bora. Nossa, é difícil. Ah, cara, vai virar pra trás. Tem que trabalhar bem o corpo, mano. Eu percebi isso já. Bem. Ó, vem, Max. Ah, yeah. Isso aí, mano. Olha isso. Uh, velho. Ui, hi, hi, hi. Nossa, uma letícia. Uh. Ui, 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 ui. Olha o ilho, olha o ilho. Olha o ilho, olha o ilho. Por que você sai sentado, mano? Nossa, sentado aqui. A pena que dói, mano. Oi, mano. Sentado, você sabe. É que ele... Sentado, você sabe. Ah, sim. Não, não é possível, mano. Não, não é possível, mano. É que ele quer que é só isso aqui, mano. Olha o que eu tô fazendo. Ó. Você puxa. Você puxa só. Seu corpo que eu tô atrás, eu vou... Corpo pra trás, ó. Vai, Jardim. Vamos já. Bora. Tá bom, galera? Ó, corpo assim. Aí, ó. Ah. Sacou? Sacou, tru? Sacou, tru? Sacou, tru. E aí, negão? É difícil, mano. Eu não tô conseguindo muito bem, não. A bike tá... Não, mas demora, mano. A bike tá meio que entortando. Eu tô com umas... Duas horas tentando esse bagulho, mano. Não. Tem que parar. Vamos. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer. Vamos embora. Vai. Vou colocar o capacete, então. Sim. Melhor, né? Coloca. Ó, Fafa. Colocou os bagulhos? Chega aí. Vamos mostrar lá, galera. Lembra? Tinha uma vez que a gente deu os pneus pro Afafa, o manete. E aí, mano? De boa? E aí? O que que você colocou aí? Colocou o manetinho? Uhum. Aí, ó. Colocou o manetinho, serviu. Ah, os caras colocaram o rotor pra você, mano? Uhum. Pneuzinho. Novo agora. Ó. Hein? Ó, a bike aí, mano. Tá zero, mano. Só as luvas que você não colocou ainda, mano. Mas... Ah, você tá com outra. É. Ah, pode crer. Da hora, Fafa. Vai lá, vai treinar, mano. Vai que daqui hoje eu tô te dando um pau na pista, irmão. Ah, ele anda bem aí, mano. Duvido o que, rapaz? Ô, professor, eu sei que não me... Não, vai dar manual isso aí, ó. Ó. Eu tenho que aprender a dar manual? O moleque, ela sabe dar manual, eu não. Não, você vai aprender hoje. Então, bora. Vou colocar o capacete, então. Colocar o capacete. Então, bora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah... Que que é isso aí? Ô, Dudu. Ué, Dudu, e aí? Eu fico como aqui? Eu fico humilhado nessa pista? Isso? Olha lá. Ele ainda tira com a minha cara. Ah, grau, 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 grau. grau de uma aquecidinha aqui só para não esquecer né mano vamos dar uma voltinha aqui no tô prendendo rapaziada vamos prender aos poucos e eu gosto aqui galera que bem ali no meio dá para me treinar o manualzinho entregar na manobra vamos ver se vai dar certo ó vou vir aqui desceu manual aqui ó mandei acertei uma tô acertei outro mais um aqui manda aí tá os moleques vai me vai me explicar aqui como que vai mano ó deixa eu tentar legal ah faltou faltou mais velô ela tem que passar aqui não ela vai embora demorou E aí E aí E aí E aí E aí E aí oi 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 olha já tá quase anoitecendo né tá aqui treinando vai aí Dudu Cuidado aí Dudu ai quase nossa quase eu quero vir aqui já descer mano aqui eu tenho medo eu vou começar a descer aqui ó vou tentar descer aqui ó eu quero eu vou subir aqui ó o manual tô aprendendo mano faltou o que a pinha faltou a pesada do drop fica bonitinho né eu vou dar o drop para vocês o narodeu Ah fechada ali ó ó aqui em cima dá uma puxada freada assim vira bonitão já sobe lá para uma puxada freada tá aí o manual tá aí quase saiu saiu o manualzinho segura ah não deu tô treinando gente tô treinando de noite mesmo quase Bom, já estamos colocando aí as bikes em cima, né? Graças a Deus, minha bike tá aqui. E aí, mano? O que que... E o manualzinho? Acho que, mano, eu acho que eu sabia que eu não ia aprender tudo, tipo, do nada, do a dia pra noite. Mas eu peguei bem hoje, agora tem que ficar treinando. Foi bem, foi bem. Não, teve uma hora na savana ali que você passou redondo, assim, bonitinho, assim, desceu, tipo... Pra quem não fazia isso, né? Tá perfeito, tá perfeito. Você não dava, né? Você começou a dar agora o manual. Você tem que fazer igual o Thiago falou, mano. Dá um manualzinho, você já sabe. Agora no final, assim, na hora que for descer, dá um cavalinho pra... Um cavalinho pra... Fica top, mano. Porque se você der o cavalinho, já era, irmão. Mas eu sinto que eu tenho que pegar mais o gingado. Tem tudo um gingado, né? Tem hora que a japadeira ir pra esquerda. Você tem que sentir um bem-mé, que já falei de si. Você já começou a soltar as manobras. É, tá ligado? Se você soltar. Falta um pulinho no final, aquele... Ah, pulinho no final. Nossa, que que é isso, né? Que que é isso, né? Parece um gatinho. Isso aí não é pra sentir o BMX, é pra sentir outra coisa. Não, isso aí. Tá achando isso aqui, ó. É, não é futebol, não, viu? É, rapaziada. Eu acho, sim. Pra quem não tava iniciando, pra quem tava, tipo, prendendo na parada. Mano, já tô mandando um manualzinho, mais ou menos. Mando 180, desço as rampas. Tá ótimo. É ótimo. Passa o spinner ali, liso. Tá andando em todas as pistas. Tá andando em todas as pistas, na terra, no concreto. Mano, no parque, dirt, street, ball, no ball. O que que falta agora? É legal andar no pau lá no ball. Ah, eu sei um desafio novo pra você. Ah. Halfpipe. Halfpipe. Vamos lá, Martão. É, eu quero fazer o Half, Half, aquele bagulhinho, galera. É. Eu quero fazer, por isso que eu tenho que aprender o manual pra mim, fazer o manual, cair na rampa. Manual, cair. Quando eu prender isso, vocês me seguram. É, eu tinha no Half, né? É, mano. Tá, mas, galera, se você gostou do vídeo aí, mano, mais, tipo, mais treinando mesmo, meu dia-a-dia, mano, não tenho que esconder, entendeu? Foi, treinei mesmo, aprendi, não sabia mandar realmente o manual, não sabia. Quem assiste meus vídeos do BMX sabe que eu não sabia mesmo. Mas, é isso, galera, vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Namas, eu tô indo aí, zi. Fui. Fui. Fui.